Nossa, mano, cê é louco, viveu o tempo todo de bike, mano, dá pra mim não Ainda bem que eu tava fazendo uns bico ali, mano Deu pra mim sustentar aí uma graninha, mano, quer saber? Eu vou já ali, mano, parece que tá tendo, como é que eu posso dizer, mano, é leilão, mano Lá no Detran, lá do centro, velho Acho que eu vou ir lá, mano, cê é louco Meu sonho é ter um bodezinho, mano, pra eu poder trampar de Uber, tá ligado? E é isso aí, rapaziada, nós estamos, vou indo lá, né? Vê se eu desenrolo algum bode louco lá, mano Que esteja pelo menos documento, né, mano? Que leilão, tá ligado, que é embaçado, né, mano? Mas é assim, é só pra começar só, mano É, mano, essa aí vai ser a nova série do canal, mano Desculpem o microfone aí, tá meio que chiando, velho Mas é assim mesmo, tá ligado? O GoPro aqui não é das boas, não Então, simbora, mano Peço a você que deixe um like, se inscreva no canal Ative o sino das notificações E é isso aí, mano É, deixa o likezão e tamo junto Simbora pro vídeo, né, mano? Tamo indo ali lá no Detran, né? Tô só com milzão aqui, mano Não sei o que eu vou conseguir pegar lá Mas o que vier, tá bom Tamo aqui de baiqueira, ó Eu vou ver se tem que meter um grauzão, ó E tome, toma Pegue, filho No grau de baique a gente manja, hein? Ó, ó, ó Tá ligado É louco, filho Então bora lá, rapaziada Quando tiver chegando perto lá Eu volto Vou fazer um corte aqui rapidão, beleza? Beleza, rapaziada Voltamos aqui já, mano Já tamo bem pertinho Bem pertinho mesmo, mano Até que de baique é longe, mano Os 5km de baique É muito longe mesmo, mano Mas, eita Mas viver de baique aqui, mano É embaçado demais, mano É porque tem muito trampo, mano Cê é louco que tem trampo demais, ó Aí é aqui, ó Eu vou virar aqui, mano Já vou estacionar minha baique aqui Pelo que tu dedica aqui, mano Não tem ninguém, mano Cê é louco Cheguei cedo demais, velho Ó a minha baiquinha aí É, mano Cheguei cedo mesmo, hein Tem ninguém, velho Tudo deserto Mas também Corongão tá nas ruas, filho Cê é louco Só os corajosos vêm Por isso que tá tendo aqui leilão, mano Do Detran, mano Então é poucas motos Eu vou já encostar aqui No cantinho aqui, mano Vou esperar o pessoal chegar, mano Pra ver como é que vai ser Desse leilão Ah, esqueci, mano Tem que pegar assim aqui É, eu não sabia dessa não, mano Pegar aqui assim aqui Peguei Já era Vou só esperar aqui, mano É, esperar o pessoal chegar Então vou fazer um corte rápido aí Beleza, rapaziada Voltamos aí, mano Já vamos olhar aqui, mano Qual o bodizão que nós pegamos Família, cê é louco, filho Mano, na hora que eu vi, filho Botei logo milzão Ninguém quis dar Sabe por quê? Eita, bicho Tá escoltado, hein Ó, uma VT E uma meia autônoma, filho Cê é louco Ainda tem um carro lá Que vai deixar lá, mano Esse aí é o carro Que vai deixar aí, ó Ó o nosso bode, filho Cê tá doido, mano Ó o bodão aí, ó Ninguém quis, mano Sabe por quê? Sem frente Sem rabeta Sem placa Sem painel Mano, não tem nada Tá zera Mas também Tirando isso aí, mano E o documento dela, mano Ela só tem o DUT, mano Mas eu vou correr atrás Do recibão também Vou Procurei me informar ali, mano Ó a bicha Tá bonita, hein Tá no brilho Cê é louco Ó o CT aqui Aí, mano A bichona aí, mano Eu procurei com o pessoal Lá de dentro, lá A bicha tá só num ponto De transferência, tá ligado? Mas só que Tem que pagar as multas Que tinha nela Então, a gente vai correr Atrás disso aí, mano Botar bichona em dias E é isso aí, mano Primeiro que eu tenho que ir lá Assinar a papelada da moto Tudo Pra me ficar com a nota fiscal Do leilão, mano Mano, eu tô muito feliz, mano Cê é louco Consegui trampar de UBITs aí, mano Cê é louco Então, já que eu volto, família Beleza, rapaziada Já assinamos toda a papelada, né, mano Pé pelada, cê é louco Já assinamos toda a papelada, mano E agora é só alegria Já vou sair daqui, mano Porque aqui é meio embaçado, mano Cê é louco Assinamos toda a papelada, mano Os caras aí Já tá com reboque lá Já vem vindo deixar Já, mano Já vou rasgado aqui Pra casa Pra esperar logo A bichona lá, mano É, na verdade Eles vão chegar depois de mim, né, mano Mas É assim mesmo Tomara que não demore muito, né Por causa desse corongão aí Nas ruas Mas eu creio que não vai demorar Muito não, família Então, quando tiver chegando Perto de casa Eu volto, beleza? Beleza, rapaziada Já estamos chegando aqui Na casa da minha mãe aqui, mano Já vou encostar a bike aqui dentro Na garagem Na verdade nem garagem, mano Tenho que dar um jeito De colocar ela aqui, mano Que se deixar ali na porta Os caras levam, mano Deixa eu ver aqui Se eu consigo colocar Peraí, peraí Ai Porra Você é louco Coloca-me aqui, beleza? Deixa aí, mano Vou só avisar pra minha mãe, mano Que eu consegui comprar Lá no Detran Beleza? Então Já já que eu volto Família Ó, esse dez ano aqui Vem deixar a bichona Falou, meu parceiro Tamo junto Eita, mano O cara já tá indo, velho Rapaz, né Que vieram deixar mesmo No mesmo dia, velho Você é louco, hein? Ó, já tá escurecendo Já, fi Ó, a bichona tá no brilho, família Como é que pode, mano? Ninguém queria uma moto linda dessa, mano Você é louco, mano A bichona tá no pelo, rapaziada Mas pior que é embaçado, mano Sair desse jeito, mano Mas vai ser o jeito Vai ser o jeito De dar um rolezinho aí, mano Pra mostrar pra vocês, beleza? Então Só vou ali dentro Pegar meu capacete ali Com tudo certinho, beleza? Eita, rapaziada Já tamo de bodão Você é louco Olha o grauzão Ai, papai Você tá doido A bichona é bruta, hein? Tá com de latinha, mano Agora que eu vim ver, ó Pelo ronco dessa bichona, velho Você tá doido Bora meter uns grauzão aqui, mano Vai ser de quebra mesmo, ó Puxou Ó, ó, ó Ó Tomei enferrujado, hein? Você tá doido Vamos ver se ele consegue dar um grau em corte aqui Pera aí Deixa eu dar um puxão aqui Olha, mano Pizzaria aí vai dar bem, hein? Ó o grauzão Pou Ó, cortada Eita Coisa linda da porra, mano Você tá doido Mais um grauzão Ó, ó Cortada Eita, pai A bichona canta demais, ó Vamos, 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 vamos Mais um grauzão Opa Ó, ó Tiradinha de giro, hein? Rapaz A bicha canta demais, família Mano, esse daí vai ser o nosso bordão, mano A gente vai correr atrás de tudo aí, mano Vamos ajeitar a frente dela É, vamos ajeitar a rabeta Vamos procurar emplacar, mano Mas primeiro pagar todas as multinhas lá no Detran, beleza? Então, ó Vou meter o último grauzão nela aqui pra encerrar o vídeo, ó Ó Puxou Puxou Cortão Você tá doido, família? Puxou